Eu peço primeiro, filhos, antes de pedir sabedoria, mas não sabemos educar, não tem paciência. O mundo perdeu o prazer de educar, você pode ver que está uma bagunça. Os jovens estão perdidos, não tem direção, os pais são fracos, não tem sabedoria para lidar com os filhos. Eu fico, às vezes, chocada em ouvir pai dizer assim, que uma criança de dois anos de idade, ela manda, ela diz que ela não quer ir, por exemplo, para a escolinha. O pai diz, ele não quer, ele não quer comer, ele não quer, ele tem dois anos, eu fico pensando quando ele tiver 10, quando ele tiver 15, quando ele tiver 20. Porque eu fico imaginando um dos meus netos dizerem assim, eu não vou fazer, eu não quero. O quê? A história de, eu não quero isso. Ou, a criança tem essa fase de um ano e pouco, dois, eles começam, tudo é não, 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 não. Você fala, faça isso, ele diz, não. Aí o pai, ai que bonitinho, bonitinho aos dois anos, mas não vai ser tão bonitinho aos 10, aos 15, então, você não vai suportar. Quando você falar com ele ou falar com ela, ela falar para você, não, você vai ter vontade de enforcar. Você vai falar, o quê? Você falou, não para mim? Ou, alguns pais muito passivos e acomodados, eles sempre, mas tudo bem, ele não quer. Como assim, uma criança, você acha que uma criança de seis anos que escolhe onde ela vai sentar, ela vai ser um adulto feliz? Ela que escolhe para onde vamos, o que vamos comer, ou isso, aquilo, ela vai ser um adulto feliz? Não, ela não, você está estragando com ele. A Bíblia manda você beijar, dar amor, cuidar, mas manda você disciplinar. A Bíblia nos ensina, não é quebrar o espírito da criança, mas a rebeldia dela sim. Então, aí eu não vou ali. Não, você vai. Quantas vezes nós ouvimos mães dizerem que o filho de sete anos dizia, eu não vou à igreja. Você não tem que escolher. Quando você estiver se sustentando, é o primeiro ponto, com a sua vida, aí você vai escolher o que você vai querer para a sua vida. Eu estou te direcionando. Enquanto você estiver aqui, eu te direcionar, eu vou direcionar você, porque você está no meu teto, você precisa do meu dinheiro. Ó bispo, esse radical não é radical. Eu sei o que estou falando. Isso não é arrogante, não é arrogante. Os seus filhos, você precisa entender que você é a autoridade e seus filhos precisam estar submissos à sua autoridade. Você sabe por quê? Eu falo com o respaldo bíblico, eu conheço a palavra de Deus. Você manda seus filhos para o inferno se você não os disciplinar. Você sabia que se um filho te responde, você simplesmente não quebra a rebeldia dele, ele vai entrar no pecado de rebelião, e rebelião é um pecado devastador que manda para o inferno? Você precisa pensar para dizer um não para o seu filho, ou um sim, porque ele tem que aprender a respeitar a sua palavra. Uma vez que você falou, você vai ter que sustentá-la. E ele tem que aprender a respeitar você como autoridade, como provedor, como autoridade dessa família, a mãe e o pai. E quando você falar, você tem que ser ouvido. Ele precisa parar para ouvir você, sim. E ele precisa obedecer o que você está falando. Isso é sábio. E assim, você não traz seu filho para a igreja, para que ele sinta o gosto de Jesus, ainda que ele não queira, vem emburrado, de cara marrada. Um dia ele vai precisar disso. Um dia ele vai depender disso. Mas, o que você fez? Ele disse, não, não quero. Não, eu não vou. Não, eu não gosto na igreja. Ah, eu quero dormir. Ah, só domingo que eu tenho para dormir. O seu papel é pegar esse menino, essa menina e dizer, levante-se, se arrume, vamos buscar o Senhor. E fim, ok? Fim para isso. Sem discussão. Se troque, vamos. Você é autoridade sobre esse filho. E é sábio que você lide, você deve amá-lo e dê carinho, a Bíblia fala. É sábio que você o ame e dê carinho e converse e dê tempo para ele. Mas, é sábio que você o discipline e quebre a rebeldia dele. Legenda Adriana Zanotto